A partir da próxima terça-feira, o Cadastro Único passará a ser realizado aqui na Rua dos Flamboyans, anexo ao prédio de habitação da Secretaria de Assistência Social. Quem passa mais informações é o Reginaldo de Oliveira, ele que é coordenador da Proteção Básica. A partir do dia 26 de março, terça-feira que vem, o Cadastro Único vai estar atendendo aqui, junto ao setor de habitação, para que a gente possa atender melhor os nossos usuários. Há uma grande demanda para esse serviço e, entendendo essa grande demanda e para ofertar um ambiente acolhedor, a gestão preocupada, então, transferiu o Cadastro Único para esse local. O Bolsa Família é um dos carros-chefes do Cadastro Único, mas dentro dele existem vários outros programas, também muito importantes, que a população deve saber. O Bolsa Família é um programa-chefe dentro do Cadastro Único. Mas não é só o Bolsa Família que existe, nós temos vários outros. O exemplo, o ID Jovem, a Tarifa Social de Energia. As pessoas que recebem o benefício de prestação continuada precisam ter o Cadastro Único e todos os outros serviços ou inserções em programas sociais do município, a família precisa ter o Cadastro Único. Então, é um leque de programas existente dentro do Cadastro Único. Então, a partir do dia 26, estaremos em novo endereço, aqui na Rua dos Flamboianos, número 220N, aqui no prédio da habitação, para poder atender com conforto e qualidade os nossos usuários. Vamos lá. Obrigado. Obrigado.